Eu vou viver para te amare Te amare, te amare Todo o meu amor Te daré, te daré, te daré Vou viver para te amare Te amare, te amare Eu te amo à toa Eu te amo à toa Te dar amor, te valorizar É o que eu mais quero Sou tão feliz, minha raiz Você é um segredo Não sei controlar Que me queima Quando te vejo É tão bom te amar Tem um abraço Que me aquece Mas que eu desejo Tu és donado a mim Quero viver para ti Linda, perfeita Me amusa Minha paixão Porque eu sempre do melhor de mim Tudo para tu ficar aqui Me amusa Minha paixão Vou viver para te amare Te amare, te amare Te amare, te amare Todo o meu amor Te daré, te daré, te daré Te daré Vou viver para te amare Te amare, te amare, te amare Eu te amo à toa 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 Eis a dona do meu coração Tradução perfeita da paixão Minha vida, meu pulmão Minha bebê, minha pequena Coisa boa que não engana Com essas curvas tu me matas Até te levo para o altar Vira o teu escravo, amor Baby, venha quem vier Ninguém nos vai separar Jura que eu sou refém Do teu amor Teu bolo fofo Sou teu banco, bebê Eu vou viver para te amare Te amare, te amare Todo o meu amor Te daré, te daré, te daré Vou viver para te amare Te amare, te amare, te amare Eu te amo à toa Eu te amo à toa G, G, G Adikus, baby G, G Eu vou viver para te amare, te amare, te amare Todo o meu amor Te daré, te daré, te daré, te daré Eu vou viver para te amare, te amare, te amare Eu te amo à toa Eu te amo à toa Eu te amo à toa Eu vou viver para te amare, te amare, te amare Todo o meu amor Eu te daré, te dare, te darei, te dare Te amare, te amare, te amare Eu te amo a Toa, eu te amo a Toa